Está faltando assunto na roda de amigos? Fale como Zacarias! Bom gente, pra falar igual Zacarias é muito legal, divertido. Primeira coisa que você tem que fazer. Imagina só que tá um solzão, aí tá incômodo, você tá sem óculos escuros, né? Então o olho começa a incomodar, você faz aquela careta. Depois agora imagina que tem um cheiro de pum lá. Sua careta piora. Agora masca o chiclete. E fica a mesma. Já começou a imitar o Zacarias. E agora a voz? Não tem graça o Zacarias sem imitar a voz dele, aquela risada dele. Como é que é? Você tá numa balada, imagina que você tá numa balada, e aquela música que você adora começa a tocar. Você vibra com aquilo, né? Então você começa. Agora afina a voz. Agora você pega aquela peruca da sua tia, junta todas as técnicas e faz. A voz do Zacarias. O pai, eu quero me casar. O Zacarias, eu quero me casar com o padeiro. O pai, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. O pai, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro. E aí, eu quero me casar com o padeiro.